Tony Carvalho do Cliff Burton pro baixo o impacto foi imediato principalmente no Master of Puppets você vê que as linhas de baixo elas são muito muito diferentes do que se fazia no Lev Metal com influências de jazz e tal e o Cliff Burton era muito foi de Southern Rock Lino Skinner Classic Rock e tal eu não só acho que ele estaria na banda até hoje como essa mudança de som teria sido feito antes e ele seria o principal catalisador dessa mudança de som o cara não era um true metal headbanger como querem acreditar muitas pessoas rodou aqui só um minuto Nicolino existe algo no Metallica que chega aos pés dos álbuns com o Cliff? claro que existe né o Black Alba é excelente o Load é excelente eu gosto pra caramba do Load eu gosto do Hardwired e o Justice for All Eduardo Ferreira fala Ricardo firmeza firmeza mano essas críticas ao novo álbum do Made tanto metendo o pau por mudanças como por mesmices rolam com Metallica porém no caso da última com mais ranço qual a sua opinião? eu acho que o peraí tem uma parcela de fãs daquele metal rock no Brasil que não gosta de música gosta só da banda que ele gosta e da faz específica da banda que ele gosta se uma banda não muda fica enchendo o saco que é o ICDC o Motorhead o Ramones se uma banda muda fica enchendo o saco que mudou que não soa como ela então esses caras que se decidam e pronto cara o dono do som o dono da obra é a banda e não é o fã o fã o bolo ICDC se gosta ou não gosta e não compra e pronto mas quem é dono da obra da expressão artística é a própria banda Metallica eu acho que tem paralelos com o U2 inclusive nesse aspecto que é uma banda que sempre soou inquieta e sempre foi adiante e tem o meu respeito e eu gosto muito do Metallica e aí e aí e aí e aí